Quer aprender a fazer um rocambole salgado, rolo salgado, será que porra é essa? Na versão vegana, pra salvar a sua quarentena, aí na sua fucking house. Continuando as receitas pra salvar você dessa fucking quarentena. Vamos fazer aqui hoje então uma receita fácil, uma receita rápida, uma receita que é papum, que vai salvar aí os seus cafés da tarde, jantar, lanchinha puta que te pariu, que vai ser um rolo rocambole, sei lá, salgado, a versão vegana. Nunca sei se chama rolo rocambole, enfim, foda-se. Essa receita é fácil pra caralho, vão poucos, e a gente quer saber o que vai estar sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tô com o saco cheio já de ficar respondendo, tem gente que fica perguntando Oh, mas Flávio, não tem tal receita no canal? Cara, você tem que entender uma coisa, eu já tenho 8 anos de canal, já tenho 500 receitas aqui, eu já fiz um monte de caralho de receita. Pega lá nas playlists, tá tudo separado lá por tema, pega a porra da... Tá com preguiça, cara? Você não tá fazendo porra nenhuma na sua casa aí? Inclusive, acabei de fazer uma playlist nova que é especial da quarentena, receitas fáceis, rápidas, baratas, gostosas, vou deixar aqui em cima essa playlist, mas pega as outras playlists também pra você dar uma desbravada, que vai ter muita coisa boa que você vai descobrir. Então eu vou pra essa receita de hoje, que ela é rápida, fácil pra caralho, vamos colocar aqui uma colher de chá de açúcar, um saquinho desse de fermento biológico para pães e pizzas, não é aquele químico, é biológico, hein? Uma xícara de água morna, tem que ser morna, não pode ser muito quente, senão vai queimar a porra do fermento. Três colheres de azeite e duas xícaras e meia de farinha de trigo, mas você vai colocar aos poucos, essa porra, cara. Isso aqui não é matemática, isso aqui é um caldeirão de bruxo, você tem que colocar aos poucos porque vai agregando aos poucos, pode ser que não precise de tudo, pode ser que precise de mais, capite? Aí você vai misturando com a colher aqui, mais um pouco de farinha e vai mexendo. Muito importante também você colocando sal aos poucos, porque a moda que você vai fazendo a sua massa, vai precisar de sal, né caralho? É uma massa salgada. Aí vai colocar mais um xablau de sal, sal não, farinha. Vai chegar uma hora que não dá mais pra fazer com a colher, começa a grudar tudo, aí você vai com a mão, aí de repente você se arrepende de pegar com a mão, porque ó, fica uma gororoba na sua mão. Quer dizer que você tem que colocar mais farinha. Ah, quando você vê que você se fudeu porque você colocou pouca farinha, eu acho, né? Ó. Aí você pega, coloca a sua massa aqui, pronto. Aí você aproveita essa farinha que tá aqui, os haters amam isso, eles acham que eu desperdiço as farinhas. Ó aqui, ó. Chupa, madafuck. Aí você vai sovar a sua massa por uns 8 a 10 minutos, cara. É muito importante você sovar a sua massa, porque é sovando a sua massa que ela vai ficar macia. É aquela coisa, conforme vai grudando um pouquinho de farinha na sua mão, quer dizer, de massa, vai jogando um pouco de farinha e vai sovando. 10 minutos se passaram de massa amassando, vai colocar um pano de prato aqui por cima e vai deixar de 20 minutos a meia hora até a massa dobrar o tamanho. Se você estiver fazendo aí e tiver frio, o termômetro é quando a massa estiver dobrado, tá? Enquanto a nossa massa tá descansando ali, vamos fazer um recheio, cara. Você vai jogar um fiozinho de a leite aqui, vai jogar a cebola. Quando estiver meio dourada a cebola, você coloca um tomate. Seu tomate já deu uma derretidinha. Ó, eu deixei hidratando uma soja, carninha de soja mesmo. Hum, só que eu tenho uma aqui saborizada, aquela de calabresa, né? Então não precisa fazer todo aquele processo de deixar hidratando, depois jogar água fora, colocar um limão, dar uma temperada. Mas eu tô fazendo carne de soja porque eu tenho aqui. Se você tiver brócolis, se você tiver escarola, se você tiver a puta que te pariu, faça na sua casa com o recheio que você tiver. O importante é você não sair da porra da sua fucking casa. Vai jogar a carne de soja aqui, no meu caso. Vai jogar azeitonas pretas picadas. Eu tô fazendo do meu jeito, tá? Você aí faz do seu. Vou jogar também um pouco de milho verde, sal a gosto. Vou jogar aqui um pouco de curry, porque eu gosto de curry, porque eu tenho aqui. Se você tiver cominho, se você tiver chimichurri, se você tiver tempero banheiro, você vai, puta que pariu, você tempera do seu jeito. Vou jogar um chablauzinho de molho inglês. Molho inglês, cara, esses mais baratinhos do mercado sempre são veganos. Mas dá uma olhadinha no rótulo, porque tem alguns que tem carne, inclusive um de rótulo laranja. Mas esses baratinhos aqui, ó, não é nem paga mais, mas marca Kenko. É vegano. E vai dar uma misturadinha em tudo isso aqui pra agregar o seu recheio. Olha só como a nossa massinha dobrou de tamanho. Cara, eu deixei um pouquinho mais de meia hora, porque hoje tá um pouquinho frio aqui em São Paulo. Mas geralmente se tá calor, cara, até uns 20, 30 minutos a massa cresce. Eu acho que eu deixei uns 40. Agora vamos rocando e molhar. Agora é muito simples, você vai pegar e jogar a nossa massa. Aqui na mesa. E a gente vai abrir ela, a mod, com um rolo de abril macarrão. Se você não tiver rolo de macarrão, rapaz, eu nunca vi ninguém usar isso aqui pra macarrão. Apesar de ser, isso aqui chama rolo de macarrão. Se você aí na sua house não tiver uma porra de um rolo desse, que é de macarrão, mas não é de macarrão, porque ninguém usa pra fazer macarrão. Mais barato você comprar macarrão ali, 2 reais do mercado. Você pode fazer com uma garrafa, você pode fazer com cotovelo, você pode fazer com a puta que pariu. Só não saia da fucking sua house. Aí você vai jogar um pouco dessa farinha aqui, que já tá na mesa, cara. Os haters piram. Vai abrir a sua massa. Só que tem uma coisa, tá? Você não vai abrir a sua massa, ficar muito fina, que senão quando você fizer o rocambole, não vai ter graça. Tem que ficar mais ou menos assim, um meio dedo, assim, depende da largura do seu dedo também, né? Tá, um meio centímetro de massa, de largura, assim. Tá, suponhentemos que a sua massa tá legal, entendeu? Eu fiz ela num formato mais retangular. Você pode fazer no formato que você quiser. Eu vou fazer retangular, porque eu vou enrolar ela assim. Aí, cara, o seu recheio, uma coisa muito importante, cara. O seu recheio não pode tá com excesso de água, de líquido, né? Porque, nossa, cara, ficou muito forte. Deixa o negócio aí que eu fiz aqui. Nossa, tá pra comer assim mesmo. Não importa com o que você fizer, não faça com muito líquido. Porque senão dentro, cara, vai ficar aquela massa meio crua dentro. Porque o líquido... Você entendeu, né? Vai jogar o seu recheio aqui na massa. E é bom também que o seu recheio esteja frio, né? Por isso que eu fiz antes, pra esperar a mod dar uma esfriada no recheio também. Cara, eu nunca fiz essa porra aqui. Eu acho que deve ser mais ou menos que nem enrolar sushi, né? Espero que seja. Não sei se colocam muito recheio. Tem problema se colocar muito recheio, será? Ah, foda-se. Vou colocar tudo recheio que se foda. Caralho, será que vai ficar muito recheio? Cara, pra você entender melhor, eu peguei o celular aqui, tô com a mão tudo suja no celular. E, ó, pra você entender mais ou menos como que vai ficar a sua massa. Você tem que deixar essa bordinha aqui, porque você vai começar a enrolar dali. Ó, pode ver que aqui eu encostei, pode encostar bem aqui. Você vai começar enrolando aqui, chega aqui no final que você vai dar o fechamento, entendeu? E aqui vai ficar as bordas de fechamento então. Só pra você entender então, na hora que eu estiver enrolando, pra eu não ficar falando aqui, né, grego. Coloquei o recheio tudo aqui na ponta aqui já. Vamos começar a enrolar? Segura na mão de Jai e vai, né, porque eu não sei nem como começa essa porra aqui. Deve ser tipo um sushi mesmo, né? Quem já fez o sushi aqui do canal já sabe. Vai enrolar, tá? Espero que a sua massa, você não tenha feito uma massa muito fina. A minha eu acho que tá grossa, eu acho que vai ficar bacana. Vamos ver, né? Oremos. É importante ter bastante recheio aqui nesse começo, porque senão a hora que você enrolar, cara, vai ficar um buraco aqui. Então vai, vai na fé, hein? Vai enrolando aqui, ó. Puta que pariu, será que vai dar certo? Chega nesse final aqui, ó. Bom, vamos até lá, foda-se. Já tá começando a escapar as coisas pro canto. Você vai pegar, vai fechar aqui ele, né? Como que fecha essa porra aqui? Bom, não sei, vou fechar tipo com o garfo mesmo aqui. Ó, o que eu tô fazendo, cara? Eu tô fechando com o garfo, mas não sei se tá adiantando muito não, porque tá meio seca a massa. Eu acho que eu vou passar um pouquinho de água aqui pra mod dar uma fechadinha na massa e depois eu fecho com o garfo, assim. Se bem que essa parte eu vou deixar pra baixo, tá? Então eu acho que vai dar certo. Passar um pouquinho de água embaixo dessa massa aqui pra fazer uma colinha e a mod ela grudar uma na outra. Aí, cara, é o seguinte, o fechamento aqui, cada um fecha de um jeito, cara. Eu vou deixar aberto assim mesmo, gostei. Tem gente que fecha com o garfo, foda-se, eu vou deixar assim mesmo. Essa forma aqui não cabe, parabéns. Cara, mas se eu der uma encoxambrada nele, é, vai dar merda, né? Não cabe não. Essa cabe? Não cabe muito não. Caralho, que tamanho que tem essa forma aí, véi? Tá, achei uma forma mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou jogar um pouco de azeite aqui. Dá uma untada na sua forma. E, cara, vou dar um jeito de colocar essa porra aqui dentro. Ele ficou muito esticado assim. Não sei, ixi, eu vou fazer cagada aqui, hein? Puta que pariu. Como que eu vou colocar esse negócio aqui dentro, véi? Caralho. Olha, eu vou ter que dar uma encoxambrada aqui. Vai ficar muito perfeito, porque eu estiquei muito a massa. Ou era pra fazer duas massas dessa? Cara, ficou tudo enrugado, ficou uma merda. E agora? Porque dava pra fazer duas massas? Ou era pra fazer dois pequenininhos? Ah, eu lembro que minha mãe fazia um bagulho, hein? A minha mãe fazia tipo um U. Pô, eu vou fazer então, né? Vou fazer um U então, caralho. Vai ficar uma merda, né? Agora pra dar aquela arrematada por cima, o que a galera coloca nessa porra desse salgado? Gema da porra do ovo que saiu do cu da galinha. Não vou nem falar o que eu acho desse negócio, porque não acho que deve ser muito apetitoso. A galera não para pra pensar no bagulho da onde que veio a porra do ovo. E pra substituir esse bagulho, porque eu, como eu sempre digo, dá pra fazer tudo na versão vegana. Só basta ter criatividade e querer fazer, né? Então você vai colocar aqui no potinho meia colher de safrão, uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de azeite, azeidão, de shoyu. E uma colher de sopa de melado, de cana. Mas pode ser de agave, pode ser de... Vai misturar tudo e isso aqui vai virar a nossa gema. Calma que você vai entender. Dá uma boa masturbada. E como aqui nós é confeiteiro da puta que pariu, não tem porra de pincel, essas coisas, passa com a mão por cima, cara. Vai virar a sua gema, isso aqui vai ficar uma delúcia. Olha só como que ficou a nossa ferradura. Na verdade, você pode fazer uma ferradura, mas você pode fazer dois rolinhos também. Eu achava que a minha massa... Cara, eu não achava nada, eu nunca fiz essa porra. Deixei meu forno pré-aquecendo já a 180, 200 graus. Vamos levar ele lá por uma meia hora. Olha só esse robo saudado vegano que você vai passar aí super fácil com os ingredientes que você tem aí na sua dispensa, aí na sua house, nessa quarentena. E você viu que esse negocinho aqui ficou muito legal. Eu acho que eu precisava colocar um pouquinho mais, de repente, de azeite, pra ele ficar um pouquinho mais brilhante. Não sei, do meu gosto. Eu acho que, como eu já fiz outras vezes, mas você viu que ele dá um tchananã. Vai parecer mesmo que você colocou uma porra de uma gema de ovo aí e nunca se engana, sei lá. E olha só com riqueza de detalhes. Meu, caralho, ficou muito bom mesmo, cara. Ele ficou, olha só. Nossa, eu tô muito emocionado, velho. Olha só que legal que ficou. Caralho. Meu Deus, olha que caba de ar, velho. E tá saindo uma fumacinha, você viu? Acabou de sair agora, cara. Porque, ó, você dá pra ver a fumacinha no vídeo? Dá pra ver? Só lembrando que você não precisa fazer com esse mesmo recheio que eu fiz. Você pode fazer com brócolis, você pode fazer com palmito, você pode fazer com o que você quiser. O céu é o limite. Nós viemos aqui pra comer ou pra fucking conversar. Olha, a massa ficou semelhante fantástica. Não ficou cru no meio, porque eu já comi uns assim que fica meio cru dentro, sabe? Hum, hoje o que você tem que tomar com a água e não colocar muita coisa úmida dentro. Porque se não, vai fazer com que fica cru. Como, por exemplo, eu já comi uns salgados assim, veganos, que tinham queijo dentro, que não era queijo, né? Fizeram uma gororoba e colocaram lá dentro. Aí, dentro, misturou meio que com a massa mal cozida, porque fica muito úmido, né? Se você for fazer um queijo vegano, tem que fazer um queijo vegano desses que eu ensino no curso. Se não, vai ficar com uma bosta. Vai ficar de feita vegano, tem que fazer um queijo da bola. Essa receita vai salvar você aí na sua quarentena. Então eu quero que você faça. Tira aqui, meu. Vai ser a semana inteira meu lanchinho da tarde. Eu quero ver se tá sua também vai ser, tá? Que quente. Tira aqui, tira aí.